Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas durante um ataque em Jalalabad, no oeste do Afeganistão. O atentado ocorreu junto à sede da organização não governamental britânica, SIFT Children. O ataque com recurso de uma viatura armadilhada aconteceu por volta das 9 da manhã, ora local, junto à entrada do edifício. Um grupo de homens armados terá entrado depois no ONG. De acordo com as últimas informações, as forças de segurança africanas estão no local, mas ainda não conseguiram neutralizar os atacantes. O atentado ocorre quatro dias depois do ataque a um hotel em Kabul, reivindicado pelos talibãs e onde morreram dezenas de pessoas, entre elas 14 estrangeiros.